Oi turminha do maternal, tudo bem crianças? Hoje em nossa aula nós vamos falar sobre a visão e também nas outras aulas nós vamos falar sobre os outros órgãos do sentido. Mas tia Maiara, o que são órgãos do sentido? Lembrem-se dessa historinha que a tia Maiara mostrou para vocês, nós temos a visão que são os olhos, o nariz para sentir o cheiro das coisas, os olhos para a gente ver as coisas, a boca, olha lá, para a gente sentir o gosto das coisas, o ouvido para a gente ouvir. Então, hoje nós vamos trabalhar a visão com os olhos. E olha o que a tia Maiara mandou para vocês, lupas coloridas. Mas tia Maiara, o que a gente vai fazer com as lupas? Nós vamos investigar. Olha só, quando eu coloco esta lupa que tem um papel vermelho atrás dela, para observar os objetos, o que eu consigo ver? Muda de cor, eu consigo ver os móveis vermelhos, a parede vermelha, olha só. E se eu colocar esta daqui que é um papel azul? Uau, eu consigo ver tudo azul. E nós também podemos olhar o céu lá fora, a grama, entre outras paisagens, não só dentro de casa, para nós estimularmos este órgão do sentido que é tão essencial em nossa vida, que é a visão. Vocês também podem formar uma nova cor colocando as duas lupas juntas, olha só. Nossa, tia Maiara, eu acho que ficou tudo meio roxo. Isso daqui é muito divertido para as crianças. Espero que vocês explorem bastante aí os ambientes da casa de vocês. A tia Maiara quer ver muitas fotos. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!